Senhora Secretária de Estado de Negócios Estrangeiros e da Cooperação, caras e caros convidados, muito bom dia a todos. Obrigada por este honroso convite que dirigiram ao Ministério da Saúde. Quero começar por sublinhar que aspirar a encarar a saúde mental como direito humano não é provavelmente uma preocupação tão recente quanto se possa pensar. Na verdade, quando em 1848 o Marchal Duque de Saldanha, Primeiro-Ministro da Rainha, Dona Maria II, apresentou à sua soberana o projeto de criação do Hospital de Alianados de Rilha Foles, a primeira instituição do país dedicada à assistência psiquiátrica, era o inconformismo, era já o inconformismo, um certo inconformismo, face a uma inestável indignidade de tratamento dos cerca de 140 residentes em duas enfermarias do Hospital de São José, aquilo que o movia. Mas o que é facto é que, mesmo com figuras como Júlio de Matos, Sobral Cid ou Egas Muniz, que se sucederam ao período áureo de Miguel Bombarda na administração do Hospital de Rilha Foles, não foi possível travar a degradação que nos anos seguintes se reinstalou, por força dos sucessivos estrangulamentos financeiros, é certo, mas também por força do modelo asilar de assistência e do estatuto de indigência dos internados, que os reconduzia a rejeitados da sociedade. E bem longo foi o caminho andado, desde o encerramento, desde o enclausuramento, que foi durante décadas e até aos avanços terapêuticos da moderna farmacologia, a forma como a sociedade ocidental lidou com a perda da razão. Afastavam-se da sociedade aqueles que não se conseguia curar, mas também aqueles que, por qualquer forma, dela se dissociavam. No caminho percorrido, fica a ruína do pavilhão de segurança panótico do Hospital Miguel Bombarda, materialização à estrutura arquitetónica da ideia de disciplina e controlo totais. Ficam também, de alguma forma, as sequelas do movimento da antipsiquiatria, da desinstitucionalização, nem sempre suficientemente preparada e com alguns efeitos de porta giratória. Fica ainda, e acima de tudo, o muito que permanece por resolver numa área da saúde que é persistentemente a imagem das fragilidades sociais. Há cerca de um ano atrás, no início de uma nova legislatura, face ao atraso na implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, o Governo assumiu o compromisso com a sua conclusão em 2020. Nesse momento, identificámos como prioridades, nomeadamente, o funcionamento de equipas de saúde mental comunitárias de adultos, de infância e adolescência, em sistemas locais de saúde mental de cada uma das IRS. A instalação de respostas de entrenamento de psiquiatria e saúde mental nos hospitais de agudos, que ainda delas não dispõem. A oferta de cuidados continuados integrados de saúde mental em todas as regiões de saúde ou a requalificação da unidade de psiquiatria forense do Hospital Sobral CID, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Num ano particularmente atípico, não foi ainda possível dar cumprimento a todos os objetivos traçados. Para 2021, reinscrevemos genericamente as mesmas prioridades. Ao mesmo tempo, identificámos a saúde mental como uma das quatro áreas prioritárias para o plano de recuperação e resiliência no setor da saúde e, na proposta do Orçamento de Estado, previmos afetar-lhe uma dotação de cerca de 19 milhões de euros. Mas estamos convictos de que só seremos bem-sucedidos em cada uma das escolhas realizadas se encararmos a saúde mental sob um prisma de direitos humanos. Efetivamente, de nada servirá o maior investimento em saúde mental se os serviços prestados não se acharem alicerçados no respeito pelos direitos humanos, isto é, no respeito pela dignidade da pessoa humana. Estamos, por isso, empenhados em pôr fim à coação e à violência nos serviços de saúde mental e em privilegiar mecanismos voluntários de tomada de decisão partilhada que garantam a proteção contra abusos e respeitem o consentimento livre e esclarecido. Dando prioridade e corpo a esta abordagem de direitos humanos, esforçámos-nos também por combater o estigma e preconceito tão fortemente associados às condições de saúde mental e deficiências psicossociais. Comprometemos-nos a privilegiar uma resposta baseada na comunidade ao invés da institucionalização e, sobretudo, a inverter uma tendência para a excessiva medicamentalização da saúde mental, especialmente quando falamos de condições ligeiras. Caras e caros amigos, desde 2016 que Portugal lidera nas Nações Unidas, em Genebra, o movimento em prol desta mudança de paradigma na saúde mental, ou seja, a transição de uma abordagem excessivamente biomédica para uma outra baseada nos direitos humanos. Este ano, uma terceira resolução de iniciativa portuguesa sobre saúde mental e direitos humanos foi aprovada por consenso pelo Conselho de Direitos Humanos. Ela faz um forte apelo aos Estados para que ponham fim a todas as práticas que perpetuam o estigma, a discriminação, violações e abusos dos direitos humanos nos serviços de saúde mental. O estigma social associado à doença mental continua a ser uma barreira ao acesso a cuidados adequados e a doença mental não afeta apenas o doente, nunca o podemos esquecer, ela afeta todos os membros da sua família e os amigos próximos. Ciente destes aspectos, o Estado português vinculou-se ao cumprimento de instrumentos internacionais, com um particular relevo para a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que implicam a necessidade de modificações legislativas, que, focadas no portador de deficiência, enfatizem o princípio do respeito pela dignidade da pessoa e que preservem a sua independência e autonomia individual, incluindo a liberdade de fazerem as suas próprias escolhas. Sabemos que há muito para fazer nesta área. Os problemas de saúde mental afetam uma em cada quatro pessoas ao longo da vida. Apesar do seu enorme impacto, a saúde mental não goza ainda de paridade com a saúde física em termos de investimento financeiro. O estigma é um determinante significativo da qualidade do atendimento e do acesso a toda a tipologia de serviços requeridos por pessoas com problemas de saúde mental. Perto de dois terços das pessoas com problemas de saúde mental não procuram tratamento. E uma saúde mental frágil, uma saúde mental pobre, é um fator predisponente para problemas de saúde física, constatando-se que as pessoas com problemas de saúde mental têm uma expectativa de vida muito mais reduzida do que a população em geral. Por tudo isto, o Ministério da Saúde tem tido uma significativa preocupação com a questão dos direitos humanos na sua relação com a saúde mental, bem visível designadamente nas seguintes iniciativas. Na incorporação de utentes e famílias na estrutura do Programa Nacional de Saúde Mental através da Comissão Consultiva para a Participação de Utentes e Cuidadores, através da monitorização de estruturas de prestação de cuidados, através de nova legislação sobre o regime do maior acompanhado, que substituiu as práticas de intradição e de inabilitação por um acompanhamento centrado na pessoa, partindo do reconhecimento de que diferentes situações de incapacidade com graus diferenciados de dependência carecem de diferentes graus de proteção. Através da legislação sobre o funcionamento das unidades forenses pertencentes ao Ministério da Saúde, através da reconfiguração estrutural do sistema forense, com a criação programada de unidades residenciais de transição com características muito menos restritivas que favoreçam a integração dos doentes inimputáveis na comunidade, através, enfim, da melhoria do acesso a cuidados de proximidade, da criação de equipas comunitárias para adultos e crianças e adolescentes. Por último, estamos convictos de que a revisão da Lei de Saúde Mental, atualmente em preparação, irá atribuir à questão dos direitos humanos uma forte centralidade, não só em termos de quadro local, mas também na organização de serviços, no modelo de prestação de cuidados e na participação ativa de utentes e famílias, na definição de políticas de saúde mental e na tomada de decisão sobre tudo aquilo que lhes diz respeito. Especialmente, acreditamos que, em tempos como aqueles que enfrentamos, em que somos todos os dias confrontados com as nossas fragilidades e em que os mais vulneráveis ficam mais expostos, devemos refletir sobre os nossos limites como indivíduos e sobre as nossas obrigações como coletivo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.